olá pessoal bem vindo a nosso canal do youtube se você não é inscrito se inscreva em nosso canal ative o sininho das notificações para você receber todos os conteúdos que serão postados aqui em nosso canal bom aqui eu já comecei a desmontar vou mostrar aqui vai precisar aqui dar uma chave torta esse tipo de chave aqui para crochê aqui essa parte tem mais alguns parafusos para o lado de dentro para a lama e aqui embaixo tem mais três parafusos basta você começa a desencaixar igual fiz aqui bom Bom pessoal, o farol ele possui três parafusos para segurar ele, eu tirei dois, agora vou tirar o outro, o outro acesso fica um pouquinho difícil, fica nesse canto esquerdo na parte interna aí, o parafusinho dá um pouco de trabalho mas dá para tirar, vou tirar e soltar aí, lá goleiro Seguindo, me tirar aqui agora.